Porque é melhor viver na prática, teoria não, você ser buéboca assim não, vai no objetivo, a menina só lá, só lá, tchau, ló, tropa, porque, tchossi, varinga, fazem por objetivo, anda, correm, dormem, falam, provavelmente em tudo que eles fazem por objetivo, não por teoria, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Quando ele molesta a ele, ele não İsvejava, ele não se jogava para você. Eu não esqueci. Ele faz o que ele não conheces. Ele não diz o que ele não faz loco e o que se faz. Ele não disse que ele não se Jeffrey. Eu não entendo. Ele disse que ele estava nesse casamento, Ele lhe disse que ele estava aqui. Ele disse que ele não tinha um carinho, Mostra a ti, aham, e ti, tia sonen wa lho suku, ou mwine wa suku wa ti sonenha. Êxodo 31,18. Adinati. Trin... 31,18. De Êxodo. 31, versículo 18 do livro de Êxodo. Adinati. Kulon da Gatio, yutu sapulandote wa guti. Aham. E ti, yomwa maloku vangulala ye, kutiru yomundasinain. Aham. Wachakum mo shuvaya vari o vixira. Aham. Assonen wa lho mwine wa suku. Assonen yomwa lho mwine wa suku.